Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Roberts, eu sou de Mana, já deixa aquele like no botãozinho aí rapaz, ali ó, só vai dar o likezinho E hoje vamos trazer aqui algumas builds, rapaz, sugestões de builds pro nosso Rino Prime Lembrando, o Rino tá disponível aí, tá voltado, voltou rapaz, aproveita e pega o seu Rino Prime que ele tá excelente, tá? Bom, essa versão aqui do meu Rino, pode ver, perceber aqui ó, eu tô usando, tirei a habilidade de um dele Desculpa, e coloquei aqui a da Valkyrie, vê que legal ali ó Isso ajuda bastante rapaz, vamos lá, vamos mostrar aqui uma coisa pra vocês ó Na verdade vão ser duas versões da mesma build, tá? O que a gente tem aqui gente ó, se você perceber aqui, quando eu uso a Valkyrie, tá vendo a velocidade dos inimigos ali ó Aumenta a minha armadura, tá vendo ali embaixo, ó, raio, ó Valkyrie solta um grito de guerra que aumenta a velocidade do ataque dos seus aliados, enquanto diminui a velocidade dos inimigos próximos, show? Olha aí, raio né, 28 metros, duração 27 segundos, aumento da armadura, 99.5, bastante hein? Aumenta a velocidade em 59%, beleza? Você ataca mais rápido, e aqui diminui a velocidade dos inimigos, show? Tempo, 3 segundos, só que o que acontece? Quando você usa o mod dele de sindicato, tá? Ela vai, quando você matar, ela vai mandando mais 2 segundos a mais Então praticamente você fica quase infinito aqui, fica sempre ativo, show? Só que tem um porém pra você tá brincando aqui com a Bilge, ó, vamos lá, vou pegar o mod Umbra, certo? O que acontece? Pode perceber aqui ó, que lá embaixo ó, tá vendo a velocidade de movimento, tá aí a armadura, tá? Se você tacar um Intensify aqui em cima, tá? O que vai acontecer aqui? Aumentou, ó lá, armadura 100%, diminui a velocidade dos inimigos 76% E aumenta também ó, a sua velocidade de ataque e diminui a velocidade deles, show? Se você colocou o Fiber aqui, você tem mais resistência, certo? Muita resistência Só que aqui os inimigos ficam um pouquinho mais rápido, beleza? E você bate um pouco mais lento Pra compensar isso, vale a pena você testar, tá gente? Você testa aí ó, ah, eu prefiro mais com o Intensify, ah, eu prefiro mais com o Fiber Então vai meio que do gosto da pessoa aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou manter o Fiber aqui, pra ficar muito tanque O que vai acontecer? Tudo bem que aqui eu vou perder um pouco a velocidade de ataque, né? Mas eu joguei esse aqui ó, esse arcano ataque, tá? O que ele faz ó? Ele aumenta a minha velocidade de ataque em 60% Rápido, né? É, bem rápido O que eu fiz aí? Coloquei um Continuous aqui, um Adaptation, um Flow, tá? Um Flowzinho aqui O Energize eu deixei aqui com o Flow, tá? Uma sugestão também que eu sempre só passo é a seguinte Se você não tiver Energize, gente, joga o que o Rage, ó, tá vendo? Cadê o Rage? Deixa eu ter um Rage Full aqui, ó Você pode usar o Rage também Tá? O Rage, o que acontece? Quando você tomar dano, ó Quanto você toma dano na vida convertido em energia, tá? Então se você não tem Energize, você pode usar o Rage Ou também Aqui tem dois mods que você pode usar aqui, ó O Hunter de Dinaline, tá vendo? Também nos efeito, ó Beleza? Você pode jogar isso aqui também, ó Caso você não tem o Energize Até, até se quiser É que tudo bem, vai diminuir um pouquinho aqui Mas dá tempo, dá tempo aqui, ó É uma boa solução também Tá bom? Tá? Só que assim Aí você perde um pouquinho da sua hoje aqui, ó Dá 10 segundos, tá? Tem essa opção pra você jogar também Show? Como eu tenho o Energize Eu posso te dar o luxo de estar colocando o Prime Continuous Por que eu estou explicando isso, gente? Você pode usar esse mod Imagina, se você tira esse mod aqui, ó Algum como a B2 tem muitas sugestões Você pode até aumentar aqui Em vez de ter o Energize E tacar um mod aqui, ó De mais dano ainda Quer ver? O Fúria Aí você tem outro dano Tá vendo? Tem acento Fúria Tá vendo aqui o Fúria? Olha o que o Fúria faz, ó Olha lá No acento crítico Mais 60% de chance De mais 60% de dano da arma Tá vendo? Como aumenta o dano pra caramba? Tá? Então é outra sugestão pra você, tá? Você pode jogar o Fúria aqui O Arcane Fúria E põe o Hunter de Dinaline Ou o Rage Beleza? Mas Eu vou jogar dessa maneira Dessa maneira que eu gosto também Beleza? Por que acontece? Queiro não, lembra assim O inimigo vai ficar mais lento Quando você usar também a Valkyrie, tá? Então nem sempre você vai conseguir Colocar o mod aqui Show Feito isso, a gente fez o que? Eu coloquei um pouco de duração aqui Tá? Ó Aqui até você poderia mudar Pra alguma outra coisa Se você achar interessante, tá gente? Como eu já tô aqui, ó Com os mods meio que polarizados já Eu não tenho muito espaço Pra tá colocando alguma coisa interessante Mas, tá funcionando Pode também se você quiser Também aqui, ó Jogar um Streamlines Lembrando Você perde um pouquinho aqui Duração Beleza? Mas como você tem aqui O Energize Com Flow Tudo Então eu não acho necessidade O legal desse mod aqui, ó Tá vendo aqui, ó Quando eu preciso de recuperação Rápida e derrubadas Aumenta a duração Da minha ult E eu não vejo necessidade De tá usando aqui O Alcance Porque aqui, ó A ult dele Faz atenção O Alcance tem aqui, ó 28 metros Tá? O que eu vou fazer? Chegou lá, tá vendo? Uso 2 Eu vou ficar com isolamento De dano Tá vendo? Tem um 3 aqui, ó Consegue o aumento De temporário De dano Certo? E também aqui Nossa, a última Pra me defender Basicamente isso, tá? Vou fazer isso aqui Depois eu vou fazer rapidinho Que passar aqui Essa é uma outra Bíblia sobrevivência Que eu tô fazendo Aí, tá vendo? Tô usando o Hunter aqui Só que aqui Eu tô usando o Gloom Tá? Isso aqui foi insano Porque são 3 Prime 3 Umbra Tá? Essa eu joguei ali Rapaz Não tem como matar Tá? E aqui tem Aí, depois do segundo vídeo Vamos fazer hoje mesmo Vou falar um pouquinho Sobre esse vídeo de controle Tá? Primeiro vou fazer sobrevivência Vamos com essa aqui primeiro Essa aqui, meu Tá tipo assim Tá insano Aqui os bichos Rapaz Aqui, aqui Posso fazer o seguinte Põe o ataque também O ataque Que também ficou bem melhor Pra a Mara não ficar lenta Beleza? O ataque tá aqui Ficou muito bom isso aqui As duas são muito boas, gente Tá? Lembrando Mesmo que ficou boa É sugestão Tá? E aqui É só usar essa aqui Bom Agora vamos pra nossa milizinha Tá? E vou deixar aqui também, gente Ó A minhas aceltra Tá? Tudo bem Tá com arcane, né? Taca Tira esse aqui, gente Ó Joga aqui o seguinte Põe vitilante Tá? Eu gostei dessa build aqui Show de bola Tá? Mas eu vou manter aqui A aceltrinha com Nosso riven Beleza? Quem não tiver Põe isso aqui Pra aumentar o dano Que eu tenho aqui também Aí a Nucucuva Eu dei uma melhoradinha Nela também Também tá com riven, né? Só pra colocar aqui Põe isso aqui Fica também Fica legalzinho Tá? Tô usando esse arcane aqui Ó O arcane Ao matar Tira presente de duração Ao matar É isso aqui que tá usando Ah não Ah não 30% de dano É isso mesmo É isso que eu tô usando Tô pensando umas coisinhas aqui Tá bom? E agora o principal aqui, gente Deixa eu deixar meu riven lá, né? Só pra... Eu não vou estar usando aqui Na missão Mas aí a pessoa sempre pergunta, né? Tá? E aqui Minha zalzinha Ah! Ai que vem a questão, rapaz Bom, Naramon Tá? Tá aqui Naramon pro nosso combo não cair Tá? Usando o Power Spike Show de bola Ah! E também aqui, ó Que é muito interessante A nossa arminha Tá aqui, ó Nossa Eu tô usando um Uma conexão Varget-Huang Punho-Laka E Gobertor-Bala Lembrando Você vai lá em Certos, tá? Esqueci o nome do NPC lá Vai ter um NPC Que ele Ele vende pra você Peça de De Armas Azal ou se constrói lá, tá gente? Eu fiz vídeo sobre isso Beleza? Então conexão Varget-Huang É um Punho-Laka E um Gobertor-Bala Beleza? Então é uma arma Que a gente fala Que vai cair bala Show de bola? E vamos para a nossa build Tá sem Riven, tá gente? Eu tenho Riven aqui Mas eu decidi não usar Pra não atrapalhar a build Imagina Olha só Se eu taco esse negócio aqui E essa aqui já tá matando O que a gente fez aqui, ó? Lembrando, tá? A gente tem Eu tô usando corrosivo Tá? O corrosivo O efeito de status corrosivo Remove temporariamente Até 80% Da armadura Do afetado Até 80% Beleza? Que é a conexão de Elétrico Beleza? Elétrico Mais o nosso Venenoso Beleza? Eu tô aqui com o Prime Fever Strike Então o que a gente fez aqui? Com o B aqui Bonitinho, certo? Tóxico e com o elétrico Temo corrosivo Pus um pouco de alcance Certo? Aí vem Blood Rush Coutinho de Veload E Whipping Hound E o Grady Tumit Tá? Aí que vem o pulo do gato Lembrando Lembra que eu mostrei pra vocês Que no comecinho Eles são corpidos? Então o que vai acontecer agora, gente? Infelizmente Tá? A gente vai ter que começar a apelar Eu não queria apelar desse jeito Tá? Então a gente vai começar a usar Modo de facção Se eu for matar inimigos no Grineer Eu uso esse Modo de Grineer Se eu for matar infestado Bem que infestado é tão fraco, né? Infestado se você Dá um Um Sopa ele já morre Tá? Aí a gente usaria o Modo de infestado Se for inimigos corpos A gente também Aí que tá, gente Ó O corpos Se você faz uma B de toxina Mata bem pra caramba Tá? Mas Você pode fazer aqui, ó Brincar Tá? Beleza? Eu não tinha colocado esse Modo aqui no máximo Só que tem um lado ruinzinho Quer ver, gente? Olha só Infestado só tem um Modo desse? Só, né? É Olha só Quanto gasta pra upar um Modo desses Opa, peraí Modos aqui embaixo, ó É Modos, tá? Modos que eu tô aqui errado Modos Vamos lá maximizar esse Modo aqui, ó Do infestado Ai, vai um dinheirinho aqui disso aqui, viu? Ô, meu Deus Dá até dó 40 mil de endo E custa quase 2 milhões Pra upar um Modo No máximo Esse Modo de infecção, tá? Ou todos Todos os Modos de Prime Também gastam isso aqui, tá, gente? Não é só de infecção, tá? Aplicar E bora Já fiquei mais pobrezinho ali Beleza? Mas É uma boa causa Então a gente vai fazer muita build Tá? Por que isso? Mas por que você tá colocando Tanto Tanto Esses Modos de infecção? Eles aumentam Bastante o dano Eu tinha ainda um pé atrás Não sentia a falta deles Quando fazia missão Né? Assim De longo Duração Mas agora Como eles nerfaram Os Blood Rush Condition of Load E tal A gente vai ter que Agora dar uma peladinha, tá? Então vamos colocar aqui O Modo de Corpus Não Corpus não, desculpa Corrupido, beleza? Por que? Porque lá em Anne Os inimigos foram corrupidos Beleza? E também o legal do Azal, gente É isso, ó Você pode tacar também aqui, ó Um Arcane de Azal Pra Azals Ó Ao aplicar o infecção de status 50% de chance De causar 200% Do dano da arma Para inimigos Dentro de 6 metros Bichinha bate, não é? E nossa arma tá com Qual? Quanto de alcance aqui, ó? Alcance 4.7 Por causa do nosso Prime Richard Richard É verdade Richard Beleza? Bom, vamos testar Nossa missãozinha lá, tá? Então Eu vou estar usando Essa outra Essa build aqui, tá? A do Gloom, rapaz Eu nem vou jogar com ela Porque Tipo assim Tá insano Deixa eu só pegar aqui Tá? A do Gloom tá Realmente Tá muito forte Mas vai com essa aqui Show? O seguidor nosso Que também é interessante Se você tiver Pra usar outro, tá, gente? O Nautilus é legal Porque ele junta os inimigos Fica show Tá? Mas Como eu gosto de farmar O que eu vou fazer aqui? Eu vou equipar A minha chuchuquinha Meu Batismita Porque ele tem a chance De dropar mais coisas, tá? Porque eu não tenho Um bônus nenhum Quem quiser copiar aqui, tá, gente? Aí o que é legal? O que é legal? Quer ver? Tá vendo aqui? Vamos ver Armadura Olha só quanto nosso gato Já tá de armadura Porque ele vai pegar Como referência, tá? A armadura E vida Do nosso Warframe Show? Beleza? Isso aqui é muito bom E se o gato Mear lá Algumas vezes Vai dever ter 12 de ato Porque tá 3 Pode ver que eu não tenho Bônus de nada Quer ver? Eu vou apertar esse aqui E eu não tenho Bônus de nada Beleza? Vamos lá Vamos rapidinho lá Aproveitando já, gente Porque a gente tá indo lá Na missãozinha Enquanto isso Tá? Jogo tá solo E estamos aqui Em... Vamos pra Anne Beleza? Sobrevenência Enquanto isso A gente vai te mandar Um abraço pro pessoal Rapaz A gente tá recebendo As doações em Pix E valeu, gente Poxa, eu achei A pessoa vai doar Um real Dois Dez Muita gente Gente boa Temos a Bianca Garcia Fabrício Alves Arturo Novaes Leonardo Camargo E Renato Soares Que foram nosso Top 5 De doações Por Pix É, rapaz Eu... Tem eu recebi Um aí Que você me surpreendeu Eu falei Não, o pessoal não vai Nossa, foi mesmo isso E foi Um brigadão de coração, gente Porque assim Parte dessa renda Que a gente pegar aí De doação A gente vai também trazer Pra sorteio Compre equipamento no ovos Pra melhorar um pouquinho Tanto a live Quanto a qualidade Dos nossos vídeos Beleza? Bom, vou clicar aqui Tá? E vamos lá Deixa eu só tirar Aqui o nome do Pix, né? Pausa no vídeo Aí você consegue dar Se quiser aí, rapaz É muito interessante A gente agradece De coração Só rapidinho aqui, ó Bom Acaba que eu vou tirar ali, tá, gente? E vou fazer o que? Só vou colocar um pouco de mana Deixa eu apertar o P aqui Se eu for dar uma pausa aqui, tá? E tirar Bom Apertou pausa Quem quiser fazer doação É de coração Tá muito bem-vindo Falou, gente? Obrigadão E todo mundo que fez Essas nossas doações em Pix, tá? Bom, seguinte aqui, ó Vou apertar o 1 Lembra? É o Valkyrie, tá? Agora Vou apertar o 2 Esqueci também do 2 Beleza? Aumentou a resistência E agora, rapaz É descer a paulada Sem dó Tá? Beleza? O legal é o seguinte Vamos lá Lembra? Eu aperto o 3 Aumento o dano, tá? Aí posso usar a arma Usa a arma Usa a nuco, tá? Opa Vou apertar o 3 de novo Deixa eu bater aqui Vamos ver Olha só Que dano legal Você usar o 3 do rino aqui, rapaz Tem muito dano Ó O negócio Usou 4 Pua Vamos lá Olha só Essa nuca Rapaz, vai andando Vai destruindo tudo Cadê? Nossa, com os bichos? Opa, desculpa Tá Dá pra brincar, hein? Dá pra brincar Ó, dá pra brincar Dá, né? Olha só Só os laranjinhas subindo Aperto o 2 De novo Tô comendo o dano aqui Olha só Vai, resultou na arma Eu não queria mostrar Essa arma aqui Isso aqui É golpe baixa Tá? F3 Aumento o dano Deixa o bicho vim Tá? Posso usar o 4 se quiser Bicho paradinho Uso o 2 Tá? Depois vocês limpam um pouquinho Com a arma, tá, gente? Eu gosto mais É de fazer isso Tá porrada Pegar a minha arminha branca Mirizinha, rapaz E descer A porrada Valoriza Mas você viu O que foi o seu negócio lá, hein? Tá aqui, ó Tá? O que é legal aqui também, gente Pode ver aqui embaixo Eu tô usando aqui, ó Usei o 1 Só uma vez, tá? Dá um walkie Dá até pra deixar os bichinhos um pouco mais lentos, tá, gente? Se precisar Eu fiquei brincando naquela hora lá Minha vida começou a apanhar ali, ó Eu pego o 3 Vem lá Fiquei dando tiro ali Quase um burro, né? Você vê que tá suave aqui, ó Vem cá Apertou o 4 Apertou o 4 Ó Pronto, ó Pronto, ó Se precisar O 4 Sabe aquele momento Que você fala assim Caramba Que eu preciso de um respiro Vai ser o outro, entendeu? Aperto o 3 Pá Vem aqui, ó E... O healer é bem simples Deixa os 2 ativos sempre Porque se os 2 cair Tá? Você fica mais vulnerável Uma técnica que dá pra fazer aqui, ó Aperta o 4 Pá Travou o bicho Uso 2 Pronto Vem cá agora, ó Ih, sarrato deles Cartinho tá lá Guaduquinha Meu, dá pra brincar Você vai achar um lugar melhor? Porque aqui os inimigos Meus Deixa eu achar um lugarzinho melhorzinho Você vê que quase não dropa o... Vida, né? Quase Quase E as alzinhas, rapaz A bichinha bate, ó Eu gosto de pôr um pouco de alcance na arma Olha só Olha só o tempo que os vísseis estão ali Tá vendo, né? Mas, rapaz Rapaz Aperto o 3 O fundamental aqui Você tá usando O 2 Só pra duplicar Morrendo fácil, né? Olha lá Vai vir o acólico Será que o acólico vai tomar Uma biguda? Vamos ver o acólico Vamos lá Vou só pisar no chão Ó, vem vindo Suplício É suplício Vamos ver suplício O que é fazer suplício Cadê tu? Pá Subiu Cadê tu? Ó, esse aqui Quer brigar Então vou pegar dois Cadê você? Hum Cadê tu? Aqui, ó Ai, cara Aqui Na água Acho que Acho que Deu ruim pra você, né? Eu acho que Deu ruim pra coletor, né? Ele deu empurrãozinho Em mim Falou O que que acontece Que o que faz? Bom Essa aqui é uma build Pra sobreviver, tá, gente? Tem a do Gloom lá Mas pode testar Pra vocês não gostarem O negócio ali, rapaz É bem insano Pum, 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 pum Pés do 4 Vai embora Tamo no aço Tamo no aço, hein? É, tamo no aço Tamo no aço Não parece Né? Aqui, ó Pum Bom, vamos pra extração E eu vou mostrar Outra build lá Que eu fiz É, o build de dupla Hoje, gente Hoje vai ser A de controle legalzinha, meu Confesso que Eu não vou não fazer no aço Porque a outra melhor Foi em grupo Me ajudou bastante Mas vamos ver O que que ela faz Tem pessoas que falam Mas o Hino serve Tanto pra sobrevivência Né? Vou pegar aqui E os dois vão controlar Pum Vai dar logo dois aqui Dá porrada Tamando Né? Aí, vamos lá Pra extração Pra o vídeo não ficar Tão extenso Meu, o Hino é muito divertido Fazer tempo De jogar com ele Fazer mais de um ano e meio Eu não sou um cara Expert em Hino, hein, gente? Oh Fiquei jogando esses dias aqui Aproveita que ele tá Que ele tá barato E fácil de pegar as relíquias E eu vou deixar aqui no finalzinho O encard Pra vocês estarem Pra vocês estarem Vendo onde que farm o Hino E aí eu vou passar rapidinho Numa outra build dele Tá? G4 G4 Diagrama do Octavia Do In De Trinity Tá? Esse de aço E vou mostrar aqui A de controle Tá vendo? Espera Ah, vai ser duas builds Mas caramba O vídeo vai ficar longo É, mas é uma build rapidinho Só pra Você antenar O que a gente pode fazer também Com build dupla Tripla, na verdade Rapaz Ou quatro builds Se você quiser também Ateçar outra Eu deixo as sugestões aqui Vamos lá Outra build dele Quatro builds em um Tá? Ó Testamos essa build aqui Certo? Se você quiser passar aí Dá uma pausa Certo? Essa build aqui A gente usou A valquírio Beleza? Tem essa outra Pra sobrevivência Que já usou os três Esse aqui ficou muito boa Rapaz Eu nem vou jogar Porque você vai Que é apelação Tá? Eu usando o gloom Isso aqui É tipo insano Show? Nem vou passar Isso aqui Tá? Agora a quarta build Alcance Isso aqui gente Olha só Controle de alcance Sabe eu não joguei isso aqui muito? Eu tô farmando As selicas do rino Com esse rino Nas aquelas missões Agora Olha que legal isso aqui Só que aqui gente A duração Dessa aqui Da nossa ult Tá vendo? É 12 segundos aqui embaixo Tem uma de controle Que eu fiz aqui A duração Tá 16 segundos Mas Você pode aumentar aqui um pouquinho Quer ver? Só que assim Você pode aumentar Mas perder um pouquinho Do alcance Vamos fazer isso aqui Que isso aqui é legalzinha Tá? Tá? Ó o que a gente fez aqui ó Estamos com o alcance 280% Tá vendo? Só que a força é negativa Tudo bem Mas aqui a gente vai controlar O ambiente Tá vendo aqui ó Pá Pisou Marcou Controlou Aonde você vai usar isso aqui ó Aqui também é show Tá? Não vai fazer defesa Que os caras vão te xingar Se você fizer isso aqui Tá? Você vai fazer missão aqui ó Vou tirar aqui Vou tirar do aço E vou fazer aqui em anime mesmo Mesmo no local Uma missão Um lugar que é interessante Você vê Vamos aqui ó Em Extermínio Captura Não é que a aventura Ele fez mais Isso aqui ó É mitra Interceptação Tá vendo? Interceptação Então aquele A, B, C, D Que é onde você tem que ficar O melhor Você vem com os amigos Fazer isso aqui Tá gente Porque sozinho aqui Vai dar um pouco de trabalho Mas é só pra você ter uma ideia Da build Tá? Isso aqui é só uma ideia Tá? Não é pra você estar Jogando sozinho Isso aqui Tá? Vem cá Ó lá Vou pegar isso aqui Só que essa aqui Precisa um pouquinho de energia Tá vendo? O que você vai fazer? Digamos que eu tô aqui no Né? Na posição Ah Peguei Certo? Vou apertar o Teno E vou lá na outra Tá? Ok Vou pulmando aqui E pá Apertei Pum Tá vendo? O 4 Vai fazer o meu 4 E vai deixar os inimigos parados No ar Tá vendo? Tá vendo? Ó lá Ó lá Apertei de novo Opa Opa 4 De novo Se fica com os amigos É mais fácil, tá? Sozinho é um pouquinho Mais complicado Mas funciona Ó 6 segundos 7 9 10 Chega aqui Já vou apertar o 4 De novo Vamos ver Pá Pá E pá Pega essa aqui Ó O A já pegaram o A de volta Os caras pegarem Não, o A tá comigo Tá E de novo aqui Tira esse cara daqui Tá Porque assim eu já consigo controlar tudo Só pra ter uma ideia Acho que aqui é melhor Tá Aqui ó Beleza Pronto, controlei os 4 Tá vendo? Só pra ter uma ideia Como funciona Tá vendo? Ó É bom É bom que eu vou colocar no mana Aqui, ao menos nessa posição Aqui ele vai pegar tudo Acho que é o tamanho Pá Tá vendo? Tá vendo? Contigo controlando Show Tá ali Pode viver Tá vendo? O A, o B, o C Tá vendo? Lembrando Eu não estou no A Gente Aqui Estou no modo normal Tá? Ó Pá Tá vendo? Vamos lá viver de novo Tá vendo? Tá tudo parado ali Tá vendo? Acho que eu acho menos aqui Agora De novo O 4 Você vê que as laterais lá O A e o Ó O A e o C Tá vendo? Praticamente ninguém gosta Tá vendo? Ele percebeu, né? Ó lá Ó Bício parado ali Deixa eu mais um pouquinho pra cá E vem de novo Pá Deixa eu apertar aqui O 100 aqui E apertar de novo Pá Se você quiser colocar um pouco de força Gente Você acaba até matando os bichos, tá? De novo Pá Agora se tiver dois rindo aqui Vamos ver aqui de novo Aqui, apertar o suco de novo Vou lá No D agora O D sempre tá um pouquinho longe ali A gente vai Ah não, vai pro a mão aí não Vou apertar agora de novo E plá Passa né, você viu Né Mas o bom é que você estiver matando os inimigos Tá, você vai conseguir fazer aqui De boa Então você tem essa possibilidade de fazer Você pode até melhorar a build, tá gente Eu fiz aqui uma sugestão pra vocês Não sou um cara experto em rindo Mas essa semana aqui eu tô jogando bastante com ele Olha lá, 98%, tá vendo? Fácil né Que facilidade Quando você mata os inimigos aqui Vou extrair Né, foi legal né Meu, o Rhino tem essa utilidade Imagina, você pode fazer missão de sobrevivência com ele Missão de extermínio também dá pra você fazer uns pisão aí forte Tá, vou lá Show Sozinho Fizemos aqui A gente controlou uma área bem grande do mapa né E é uma área enorme Não é nada assim Caramba, você tá criando o negócio Foi, foi Extraiu Beleza Espero que tenham gostado do vídeo e das builds Então a gente trouxe aqui 4 builds Pra você estar brincando ali Depois gente Dá uma pausa aqui Você dá umas pausinhas ali Bonitinho, tá E eu vou deixar aqui nos encardes finais Pra vocês estarem Estarem acompanhando aí como farmar o Rhino Quais são os locais Falou? Bom, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E até E bom final de semana pra todo mundo Lembrando Temos live de segunda a sexta-feira Na Twitch também Falou? Deixa o like no vídeo Quer deixar sabe quem né Menininha feliz Bom gente E estamos fazendo um sorteio aí Cola Nas lives Você tá até aqui Não deixou o like no vídeo Deixa o like Vai estar com esse dedão aí né Porque sabe como que é né Quando a gente não usa o dedo Uma foto pode escapar E o seu dedo pode simplesmente Voar Ah, deixa o like Pra que entende Prime Aproveita que o vídeo tá baratinho Agora tá baratinho Tá Repassando aqui rapidinho Quem falou até aqui né Como que as builds já Olha lá Só passando hein Build de sobrevivência 1 Aperta Aperta pausa Beleza Build de sobrevivência 2 Beleza Aperta pausa E copia Detalhes Simples do Windows Shift S Você copia certinho O que você quer Alcance Quase igual aquele lá Beleza Tá E E de controle Que foi a última que eu joguei Pra vocês aí Falou? Então até mais Deixa o like Tchau Aproveita Tchau Deixa eu passar uns segundinhos Porque senão daqui a pouco Vai entrar os encartes Tchau